Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, adorada do Altíssimo Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, adorada do Altíssimo O Senhor para nós é refúgio e vigor Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia Assim não tememos se a terra estrelasse Se os montes desabam caindo nos mares Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, adorada do Altíssimo Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, adorada do Altíssimo Quem a pode abalar, Deus está no seu meio Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, adorada do Altíssimo Conosco está o Senhor Deus do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus E a obra estupenda que fez no Universo Reprime as guerras na face da terra Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, adorada do Altíssimo Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, adorada do Altíssimo A cidade de Deus, adorada do Altíssimo A cidade de Deus, adorada do Altíssimo Obrigado.